Paz e luz, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine. Seja bem-vindo ao canal Jairus de Assis, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like. Bem, sonhar limpando. Sonhar limpando é muito bom, né? É um sonho que mostra que você está limpando alguma coisa, seja sua casa, seu carro, seja a sua vida. Geralmente é ligada à vida. O sonho sonhar limpando só é ruim se você não estiver conseguindo limpar e a sujeira for muito grande. Mas mesmo assim ainda existe uma porcentagem de coisa boa nesse sonho. Ou seja, sonhar limpando significa limpando a vida, purificando alguma área da vida. Exemplo, sonhar limpando a casa, sua vida. Sua casa, sua vida. Sonhar limpando seu carro, seu destino. Sonhar limpando sua roupa, sua estrutura, sua vida. A roupa está ligada a você mesmo, a sua vida. Ou sonhar limpando a roupa do seu marido, a vida do seu marido. Sonhar lavando ou limpando o sapato, a preparação, o trabalho, a vida do trabalho. Sonhar limpando, sempre que sonhar limpando é muito bom, até animal. Porque esse animal pode representar uma situação ou uma pessoa. A não ser que o animal seja muito brabo. Mas o fato de estar limpando quer dizer que você está tirando alguma sujeira. E essa sujeira pode ser energética. Ou seja, pode ser erros, pecados, defeitos. Pastor, sonhar limpando o telhado, a estrutura da sua vida. Sonhar limpando o piso, a estrutura da sua vida. Sonhar limpando a cozinha, seu trabalho. Sonhar limpando a cama, sua vida conjugal. Sonhar limpando a roupa, sua vida social, sua estrutura. Sonhar tomando banho. Banho gostoso, satisfação. Sonhar tirando lama. Lama é discórdia, energias ruins, situações terríveis. Sonhar limpando a água, sua vida, suas energias pessoais. Sonhar limpando uma árvore, sua família, sua vida. Então, veja que sonhar limpando é muito bom. Depende do que você está limpando e com o que você está limpando. O sonho contrário é esse, é sonhar sujando. Pastor, sonhei sujando. Então, sonhar sujando já é outra coisa. Já essa sujeira pode ser pecado, pode ser discórdia, pode ser energias ruins. Ou sonhar com alguém sujando, é a mesma coisa. Sonhar com alguém limpando, é a mesma coisa. Então, sonhar limpando é muito bom e sonhar sujando é terrível. É o contrário de sonhar limpando. Seja o que for. Pastor, sonhei limpando o carro, como eu falei agora. Eu lavava o carro, lavava os pneus. O carro é sua vida, seu destino. Bom, você está limpando o seu destino. Limpando a casa. E tem pessoas que sonham muito limpando. Essas pessoas têm um espírito muito bom. Porque estão sempre limpando. Mas sonhei limpando a casa do meu pai. Energias, problemas da casa do seu pai, hereditárias. Sonhei limpando a casa do meu filho. Está relacionado ao filho, a vida do filho. Sonhar limpando é muito bom. E se alguém sonhar com alguém sujando, esse alguém aí pode estar sujando com erro, problemas, defeitos, pecados. E energias ruins. Sujeira no mundo espiritual significa coisas ruins. Mancha, energias ruins, pecado. Ou seja, o cara sonhar com a roupa, com a mancha. Então, a sua vida está com a mácula. Essa mácula pode ser pecado. Essa mácula pode ser energias ruins. Essa mácula pode ser traumas, complexos. Algo ruim que está impregnado em você. Aí, sonhar limpando essa sujeira é tirando essa mácula, essa energia ruim, essa mágoa. E assim por diante. Gostou? Qual é a sua dúvida? Coloque aí no YouTube para nós. Qual é a sua dúvida? Eu sonhei assim, pastor. O que significa? Quando você quiser saber a minha opinião, eu respondo muito pelo zap, mas eu não dou conta porque é muita gente. Então, você vai no YouTube, aí tem uma busca do YouTube, você abre, aí você coloca lá. Sonhar com, aí coloca o sonho. O sonhar com sujeira varia muito, né? O sonhar limpando varia muito, mas limpando sempre é bom e com sujeira sempre é ruim. Mas não quer dizer que é ruim para ficar. É ruim um alerta para você tirar e evitar. Sujeira pode ir desde energias a pecados. A mancha, a mácula, né? Como Deus falou para Davi, todas as mãos estão sujas de sangue. Então, sujas de quê? De lama, coisa podre, tal. O que tem? A natureza da sujeira revela a natureza do aviso do sonho. Tá bom? Deixe o seu like. Inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho. E qual é a sua dúvida? Inscreva aqui que eu faço um vídeo explicando. Paz e luz da tua vida e muito obrigado. Amém.